A menopausa, sim, biologicamente falando, a menopausa é um fim do ciclo receptor da mulher, ou seja, representa a última menstruação da mulher e é uma fase de transição. Eu julgo que é a parte do envelhecimento que incomoda mais as mulheres. Porque realmente se apresentam aqui muitos sintomas físicos e psicológicos. E sendo uma fase de transição, por muitas mulheres, é muitas vezes vivido com muita insegurança e com muita vulnerabilidade. Ou seja, é uma fase muito difícil. Até podemos assemelhar um bocadinho a nossa fase da adolescência, onde está a haver grandes transformações dentro de nós. Esta fase da menopausa... A parte hormonal, não é? A parte hormonal que anda aqui. Sim. A fase hormonal também é uma fase aqui diferente para a mulher, onde vê grandes alterações a nível físico, não é? No envelhecimento, da pele, o corpo, das coisas que também consegue fazer. A nível da memória, também há aqui algumas questões. E, para além de tudo, também aqui as alterações hormonais, não é? E, para além de tudo, também há aqui algumas questões.